Deputado de Verde, faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Hoje na Comissão de Ambiente, o Sr. Ministro do Ambiente foi questionado sobre diversas matérias, designadamente sobre a exploração mineira de urânio em retortilho Salamanca e sobre os seus impactos em Portugal. É de radioatividade que estamos a falar, Sras. e Srs. Deputados, de um projeto que se encontra a cerca de 30 km da fronteira portuguesa, com impacto direto no nosso território e designadamente sobre o Rio de Ouro. Ora, Sras. e Srs. Deputados, subo hoje em nome dos Verdes a esta tribuna, depois desta Comissão e depois de ouvir as respostas do Sr. Ministro do Ambiente, para fazer um apelo a todos os grupos parlamentares. Um apelo para que aprovem o projeto de resolução dos Verdes, que está agendado para o próximo dia 16 de março, que exorta o Governo a tomar diligências para, junto do Governo espanhol, travar o processo para exploração de urânio em retortilho, junto à nossa fronteira, com efeitos ambientais significativos para o nosso país, tendo em conta que não houve avaliação de impactos transfronteiriços. Srs. e Srs. Deputados, permitam-me salientar alguns aspectos, algum historial relativamente a esta matéria. O processo iniciou-se em 2011. A empresa Berkeley apresentou um projeto para a instalação da exploração de mina de urânio a céu aberto, com uma unidade de reprocessamento de urânio, com cemitério de resíduos radioactivos. Tendo tomado conhecimento do processo, os Verdes puseram-se também no terreno relativamente a esta matéria e em 2013 trazem-na expressamente à Assembleia da República, colocando uma pergunta ao Governo sobre a matéria, à qual o Governo responde que não existe informação nem na Agência Portuguesa do Ambiente, nem na CCDR Centro referente ao projeto a instalar em retortilho. Srs. e Srs. Deputados, nesta altura já a avaliação de impacto ambiental estava a decorrer e com a declaração de impacto ambiental praticamente a ser emitida, como foi, favoravelmente em final de 2013. Em 2014, os Verdes fizeram uma deslocação ao local onde estava prevista a instalação do referido projeto e, juntamente com o seu partido congénero espanhol, Eco, apresentámos uma queixa à União Europeia, nomeadamente alegando não ter havido avaliação de impactos transfronteiriços e também relativamente ao impacto desse projeto na rede Natura 2000 em Espanha. Em 2017, a União Europeia acabou por abrir uma investigação relativamente a esta componente de impacto sobre a rede Natura 2000, mas não se pronunciou relativamente à ausência de avaliação de impactos transfronteiriços. Em 2015, os Verdes voltam a questionar o Governo. Na resposta, foi perceptível que existia ainda um desconhecimento profundo do projeto, pese embora os alertas que os Verdes já tinham dado e também a emissão de declaração de impacto ambiental ia já para dois anos, sempre a mesma conversa, estamos a aguardar informação. Em 2016, em resposta à outra pergunta dos Verdes, o Governo e concretamente o Ministério do Ambiente responde reconhecendo haver impactos sobre Portugal relativamente ao projeto em causa, reiterando a deficiente informação que obteve sobre o projeto e dizendo que tinha a intenção de abrir uma consulta pública em Portugal assim que chegasse a informação. Em 2017, os Verdes continuaram a pedir informações e respostas ao Governo aqui na Assembleia da República através de perguntas escritas e incluindo num debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, em 2018 e particularmente hoje, é perceptível que o Governo português continua serenamente a aguardar informação de Espanha para aferir dos impactos do projeto sobre Portugal. E a verdade, Sras. e Srs. Deputados, é que aqui está-se a colocar a mesma questão que já tivemos várias vezes a oportunidade de debater relativamente à questão de Almaraz, àquela central nuclear absolutamente obsoleta e que já devia ter encerrado em 2010. O Governo considera que tem o direito de ser informado. Coloca-se numa atitude passiva. Não apenas este Governo, também o Governo anterior. Mas os Verdes consideram que essa não é a atitude correta por parte do Governo. O Governo tem que ter uma atitude proativa e tem que exigir o seu direito de participar na avaliação de impacto ambiental, tendo em conta a componente dos impactos transfronteiriços. É por isso, Sras. e Srs. Deputados, que os Verdes apelam à aprovação do projeto de resolução que agendámos para o próximo dia 16 de Março. Porque a não existência de uma avaliação de impacto ambiental transfronteiriço tornou o processo completamente desconforme para avançar, seja por que via for. E porque, Sras. e Srs. Deputados, há uma violação clara do protocolo de atuação entre o Governo português e o Governo de Espanha para a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com efeitos transfronteiriços. Disse. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem três pedidos de declarcimento da Sra. Deputada Emília Sorqueira.